A documentação utilizada no processo tem validade? Vi que são seis meses, isso que um cliente falou. Eu já ouvi também falarem que leram que é validade de um ano. Então, assim, tem lugar que fala que é seis meses, tem lugar que fala que é um ano. E aí, tem validade ou não tem validade? Bom, a gente já tem vídeo sobre esse tema no canal, mas vale a gente falar de novo, né? Porque é uma dúvida super recorrente. Gente, nós nunca tivemos um processo negado por conta de validade da certidão. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, se você está fazendo o seu processo via consulado, você tem que fazer o quê? Seguir as regras do consulado. Se eles estão falando que é seis meses, você tem que apresentar certidões de seis meses. Se eles estão falando que é um ano, você tem que apresentar certidões de um ano. Simples assim. Eu já vi gente me falando de consulados falarem coisas diferentes. Bom, isso é básico, né? Consulado fala coisa diferente, né? Que um consulado, acho que nos Estados Unidos, era seis meses, e consulado no Brasil falava que era um ano de validade na certidões. Então, dependendo de onde você está, de que órgão que você está usando para protocolar seu processo, para fazer seu processo, você tem que seguir as regras impostas por eles, certo? Para nós, nós não temos validade de certidões, nós nunca tivemos um processo negado por conta disso. Inclusive, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer processos inteiros, famílias inteiras, toda a documentação do processo, numa fase única, numa fase Brasil única, aonde a gente pega toda a documentação, todas as certidões, toda a documentação da família, e vem para cá, primeiro a gente faz toda essa fase Brasil, faz a conferência dessa documentação, depois as instruções de apostilamento, daí essa documentação vem pronta para nós, e aqui é que a gente vai dando sequência, ato a ato, processo a processo, sempre falando a família, é claro, mas quando a gente chega, por exemplo, num cônjuge ou no trineto lá, essa certidão já tem muito mais que um ano, né? Às vezes tem umas famílias que dão uma pausada no processo, às vezes tem família que não, mas enfim, de modo geral, nunca, é muito difícil a gente protocolar processos sempre com essa validade, então com a gente, a gente nunca teve esse tipo de problema, mas vale você ficar atento com quem, aonde que você está fazendo o seu processo e seguir as regras.